Muito boa noite a todos. Eu fico pensando comigo mesmo, o que que a Kadosh Barohu está fazendo agora? Olha, quase dois mil anos sem Betamigdash, um povo que nem pai, nem avô, nem bisavô conseguem explicar para seus descendentes o que era Betamigdash, porque também não viram e a gente está ficando de luto por algo que a gente nem sabe exatamente o que que a gente perdeu. Mas nós somos um povo maravilhoso e eu tenho certeza que a imagem de Kadosh Barohu nesse momento é uau, que povo, cada um de vocês, cada um de nós, homens e mulheres é especial e justo esse sentimento de falta, mesmo que a gente não saiba exatamente do que, é o que fala para Kadosh Barohu uau, está mais perto. Mas o que falta ainda para a gente? E o que falta para Kadosh Barohu daquele passo final no nosso sentido e a gente, obviamente, no sentido de Kadosh Barohu do Libonon Xerolam? Era difícil falar que o Betamigdash II foi destruído por Sinat Hinnam, mas se alguém contasse para a gente isso, eu acho que eu não acreditaria. Mas já que Rahamim contam para a gente, o Navi conta para a gente, a Gemara conta para a gente, uau, é algo quase que impossível de se imaginar. Falta de se dar bem? Faz destruído o Betamigdash? E a Shem diz que sim. Mas a tradução desse falta de se dar bem é Sinat Hinnam, ódio gratuito. E a pergunta que a gente deve se fazer hoje, o que quer dizer ódio gratuito? Ódio gratuito? Se a gente detesta alguém, a gente está andando na rua, e alguém chega para a gente, por exemplo, e ele fala, ó, não gosto de você. Eu nunca vi a pessoa, ele nunca me viu, então, e ele me detesta, por exemplo, essa pessoa não tem um problema de Midot, tem um problema muito mais grave do que Midot. O que quer dizer ódio gratuito? Gratuito? Free? De graça? Sem razão? A Rahamim dizem para a gente que, óbvio que tem alguma razão. Por que ele é chamado de gratuito, então? Porque não justifica o ódio. Ou seja, quando uma pessoa vai comprar um carro, por exemplo, e o carro custa 100, ele consegue comprar o mesmo carro, novo, tudo ok, por 30. Ele fala, uau, comprei um carro de graça. Como assim? Você pagou 30? Não. Comparado com os 100 que ele vale, os 30 é de graça. O ódio gratuito também. Tem um pouquinho de resíduo lá, mas não é o valor. Que pra Kadosh Baruhu poderia se detestar, odiar, ficar chateado com algum eu de. Por conseguinte, ódio gratuito é, eu estou chateado com alguém. Talvez, alguma coisa. Mas não justifica ficar chateado. De verdade, falar Lachonara, ou entrar numa festa e falar, tomara que ele não esteja lá. Ou subir no elevador, no prédio e começar a apertar o botão mais rápido pra ver se o elevador sobe. Antes que aquele vizinho que a gente não aguenta mais, entre. Não tem razão pra não gostar dele. E se tem razão? Pode detestar? Pode não gostar de alguém? Diz o Ramban. Nachman diz pra gente algo impactante. O Passuco fala pra gente É uma verá da Torá de não detestar alguém. Ou seja, diz o Talmud pra gente Se a gente não fala com alguém, porque a gente não está confortável com a pessoa por três dias, isso é a proibição da Torá de Sinatrinam. Determinado e qualificado o que é Sinatrinam. O que deve-se fazer? Diz o Ramban, o Passuco fala Olha, a pessoa tem que não detestar o amigo e advertir ele. Qual que é a relação entre uma coisa e outra? Diz o Ramban pra gente Olha, se você está chateado com um amigo, ou no português, claro, de bode com ele, Ok, conversa com ele. Explica pra ele, talvez não agora, espera meia hora, uma hora, um dia. Fala, olha, Habibi, estou chateado, porque você não me convidou no teu bar mitzvah, do teu filho, ou no casamento, ou porque você não me deu carona. Conversa. A gente acha que ser tzadik, eu sou tzadik. Eu prefiro nem falar. Dizem, Ramban pra gente, isso não é ser tzadik. É ser ignorante. Uma pessoa que não está bem com o outro, ele pode conversar. E não precisa ser com alguém longe, pode ser com alguém em casa. Não é ser tzadik, o marido ou a esposa ficar quieto. É conversar com os filhos, com o patrão, com o sócio, obviamente de uma forma carinhosa no momento certo, mas o tzadik não é aquele que fica quieto, é aquele que conversa. Eu queria terminar com uma história que pra mim me chama muita atenção. E a história é verdadeira. Uma vez, faz pouco tempo atrás, faleceu uma pessoa, não no Brasil, e essa pessoa que faleceu, depois de um mês, foram fazer aquele discurso, o SPED, e convidaram alguém pra falar. Essa pessoa convidada pra falar não conhecia muito bem o falecido e nem a família. Então foi se informar sobre o falecido, sobre a família, e perguntou quais são os nomes dos familiares pra poder, depois do fim daquelas palavrinhas, conversar com eles e falar pra cada um deles, olha, querido fulano, ciclano e beltrano, meus sentimentos. Pegou os nomes, falou, ele termina aquelas palavras que ele preparou com muito carinho e fecha desejando consolo aos inundados. E havia uma pessoa no Cris, na sinagoga, no Chiu, e essa pessoa estava chorando muito, mas não era parte da família, não estava sentado junto com a família. Então o palestrante tomou a liberdade, depois de finalizar, e conversar com a pessoa, e a pessoa falou, olha, será que eu falei alguma coisa forte que você se ofendeu e você está chorando? Diz essa pessoa, não. Então, por que o senhor está chorando tanto? O senhor era conhecido, familiar? Diz ele, sim. Sério? O que o senhor era do falecido? Irmão. Irmão? Puxa vida, então acho que eu sei. Eu não mencionei seu nome. Será que é por isso que o senhor ficou chateado e começou a chorar? Não. Você nem tinha como mencionar meu nome. Porque eu nem pensava em ver. E aí o palestrante falou, como assim? Se o seu irmão faleceu, por que você não pensava em ver? Disse ele o seguinte, por quê? Porque eu estava abrigado com o meu irmão. E eu falei, olha, agora é a última chance de eu poder me aproximar, de tentar me desculpar. Então eu vim, mas não se preocupe, o senhor não fez nada de errado de não ter mencionado meu nome, porque eu nem pensava em ver. E com isso nós terminamos. Nesse momento o palestrante vira para o irmão do falecido e pergunta para ele, mas por que você nem planejava vir? Ele falou, porque a gente estava abrigado, eu te expliquei. Eu pergunto ao palestrante, mas por que vocês estavam abrigados? Aí aquele irmão começa a chorar forte demais e fala, isso é o pior de tudo. Eu nem lembro mais o porquê. E Bezerat Hashem, a gente possa ter um ano de lembrar o porquê. O porquê das alegrias, nesse segundo ano de pandemia, que a gente possa tirar nossas máscaras no momento certo, autorização dos órgãos de saúde, Bezerat Hashem com saúde, e que a Kadosh Barohu fala para a gente, olha, que a gente já aprendeu as lições que devia ter aprendido, que a gente possa sorrir para uma pessoa na sinagoga, mesmo que a gente nunca viu ele. Se ele está sentado no nosso lugar, não sentar lá, falar ok, senta no lugar do lado, fazer as pessoas sentirem mais confortáveis. E se a gente está desconfortável com alguém, conversar com ele. Porque Tzadik não é aquele que fica quieto. Tzadik é aquele que é humilde e vai conversar com a pessoa e deixa as coisas arrumadas. Porque, meus queridos, a gente nunca sabe quem vai estar sentado do nosso lado na eternidade, naquele lugar maravilhoso chamado Lamabá. E se for aquela pessoa? Então, é bom estar de bem com todo mundo. Amém.